O que é o desequilíbrio periférico? Você vai perceber que existe um desequilíbrio muito forte no ser humano quando ele não tem essa busca da sabedoria como meta de vida e a sua identidade acaba sendo com um elemento periférico. Então ele sofreu um maltrato na infância e se tornou um trauma. Ele passa a administrar sua vida a partir daquele ponto periférico e não do centro. Então qualquer pessoa que se assemelhe com aquela situação, qualquer circunstância parecida, ele vai negar automaticamente. E circunstâncias diferentes ele vai tomar como boa. É aquilo que se chama de excentricidade, que pode se tornar uma patologia, inclusive. E a pessoa tomou como centro um fato da sua vida, um elemento traumático, um preconceito, um elemento qualquer que por alguma razão ele ficou travado, detido ali e toma aquilo como centro. Então começa a julgar as coisas em relação a esse elemento periférico e não em relação ao centro humano. O centro humano busca a sabedoria, sempre tenta ver as coisas como elas são e não como uma projeção do que você é. Uma pessoa que não tem essa busca de um equilíbrio, de um centro, de valores humanos, ela olha para as coisas e não vê as coisas. Ela vê os seus traumas, as suas sombras projetadas nas coisas. Como uma criança que levou uma mordida de um cachorro. A vida inteira cachorro não presta. Ela não vê o cachorro, ela vê o seu trauma. A vida inteira. Eu costumo brincar com os meus alunos de uma maneira bem simplória, mas é mais ou menos isso mesmo. Trauma é um fato que você pendurou uma etiqueta dizendo, não aceito aprender com isso. Você associou uma dor ali que toda vez que a consciência volta ali, você nega. Você não entra ali e pergunta por que eu vivi isso e aprende. Então ele fica um centro traumático que tem muito magnetismo. E acaba fazendo com que você administre o seu mundo a partir dele. Jung fala demais sobre isso, desenha isso, inclusive faz todo um esquema bem interessante. Que era também muito filosófico Jung. Tinha uma visão muito filosófica. Tinha uma visão muito filosófica Jung. Tchau.